Claudia Jiménez passa mal e tem de deixar novelas pressas convidada para uma participação especial, a 3 teria sofrido uma crise de hipertensão durante as gravações de Deus salve o rei. Era para ser uma participação mais do que especial. Claudia Jiménez, 59, voltaria à TV fazendo dobradinha com uma de suas maiores fãs, Tata Werneck. No entanto, Claudia passou mal e não vai mais voltar ao ar. A 3 se sentiu mal durante as gravações de sua participação especial em Deus salve o rei. A 3 foi atendida por médicos da Globo e foi liberada para ir para casa. Claudia teve uma crise de hipertensão, mas não deve mais participar da tema. Claudia havia começado a gravar a sua participação na novela na semana passada. Tata, que é fã de Claudia, comemorou a chegada da Tis nas redes sociais. Pausa para essa alegria, benção, presente, ajuda divina que é estar ao lado da genial, maravilhosa, amiga, generosa, companheira, confidente, talentosa, engraçada, isso não preciso dizer, atemporal arroba Claudia Jiménez. Te amo tanto. Te admiro tanto. Tu tão tão feliz. Imaginem Lucrécia com essa tia, escreveu Tata. Afastada da TV desde o término da novela Aja Coração, a Claudia teve seu contrato renovado com a Globo no ano passado e estava louca para voltar a trabalhar. A humorista já passou por cirurgias cardíacas em 2012 e 2013. Claudia chegou a ser convidada para fazer parte do filme baseado na sitcom Sai de Baixo, mas acabou recusando a proposta. Por conta de desentendimento do passado, a atriz não topou reviver a lendária e divertida empregada Edileusa. Procurada, a Globo diz que por questões pessoais, Claudia Jiménez não fará mais o papel da tia Margot em Deus salve o rei. Uma nova atriz será escalada para a personagem e as primeiras cenas da personagem serão exibidas na próxima semana, conforme previsto.